Ali não vai ninguém Apenas bolsas que vou pescar o galo é pra aqui Aí tem que ficar aqui com os bolsas Epa, a gente vai pegar o que é tu, acho que agora mesmo aqui também 22 reais, muito para passar É ele o outro! Desapareceu o cara Tchau. 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 Tchau.